Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Felipe e sou aluno do curso de Engenharia Mecânica no Instituto Federal de São Paulo, no campus de Itapetininga, tá bom? Hoje a gente vai tratar de cursinho popular, certo? E na parte de Matemática e Suas Tecnologias. O assunto de hoje é tabelas e gráficos, certo? Que é um assunto muito importante e a gente vai dar destaque nessa primeira videoaula na parte de tabelas, ok? Vamos lá! Aqui vocês podem ver que a gente possui diversas formas diferentes de tabela e o principal que a gente precisa entender é que mesmo com essas diversas formas a gente quer dizer só uma coisa com elas, ok? Então a gente vai demonstrar essas características que são em comum entre todas elas, ok? Vamos dar sequência. Nós temos aqui os principais pontos importantes que a gente precisa entender. Além de ser grande parte das questões de Enem, que é interpretação exigida nele, a gente precisa entender que também a gente usa na vida inteira. Como, por exemplo, análises populacionais de geografia, como o EBGE e tudo mais, são várias tabelas. Estatística, que é o carro-chefe também, com tabelas e gráficos. Análise de vendas e lucros em uma loja, isso é muito importante. Taxas, vamos supor, o governo usa muito disso, que são as tabelas de carro, IPVA, parte de imposto mesmo. Desenvolvimento de uma empresa, se você tem esse interesse, com certeza você vai precisar para vários pontos que a gente também analisa. E vamos supor, o mais recente, a evolução de uma doença, como o COVID-19, que a gente tem a quantidade de casos e tudo mais, ok? Dando sequência, a gente vai pegar os princípios e conceitos que a gente falou, que a gente relaciona. E essa parte também está descrita no material didático. Então, qualquer dúvida, todos esses pontos também estão relacionados lá, ok? Vamos lá, tabelas, isso é geral para todas, elas relacionam dados, ok? Dados, beleza, mas o que são? Bom, dados são todas as informações que a gente possui referente a uma observação. Então, se a gente tem qualquer tipo diferente de observação, a gente vai ter um dado, que a gente pode quantificar e ou separar por esse tipo de variável, quantitativa ou qualitativa. O que seriam esses dois tipos que a gente possui para dados? Bom, quantitativo, a gente já vem de quantidade, ok? Então, elas são a quantidade e o valor de algo. Então, se a gente for observar nessa tabela aqui, a idade é um valor quantitativo, certo? A gente consegue quantificar ele. Então, a idade é 12, 35, 18, tudo que tem relação ao número e quantidade. Já os qualitativos é algo que a gente não pode quantificar. Então, pode ser características, nomes, lugares, cores, tudo que tem de quantidade, de qualidade, né? Quer dizer, a gente vai separar assim. Por exemplo, nessa tabela nós temos a característica cor da camisa e a cidade, que é um lugar. Então, isso daí não pode ser quantificado somente na qualidade ideal, ok? Próximo passo, a gente tem a linha e a coluna. Bom, aqui é um dos dois principais elementos que a gente vai relacionar. A linha está sempre no sentido horizontal, como está na seta. Então, se a gente for ver aqui, a linha representa essa relação entre o nome, idade, cor da camisa e cidade. Então, ela quer demonstrar um elemento. Já a coluna no sentido vertical. Ela quer dizer uma categoria de algo. O nome é uma categoria. Então, você vai separar tudo por coluna, por categoria. Então, nós temos o nome, idade, cor da camisa e cidade, certo? Isso são as colunas. E a relação entre a linha e a coluna é o que forma a tabela. É como a gente está vendo aqui. Elas definem esses atributos referentes contidos na tabela. Então, se nós temos uma linha e uma coluna, a gente vai formar uma tabela, como a gente pode ver aqui. A associação da coluna nobre, idade, cor da camisa e cidade, para a primeira linha, a gente vai formar que João Pedro tem a idade 12, a cor da camisa dele é amarela e a cidade é Caxias do Sul, ok? Essa é a principal relação que a gente tem. Isso serve tanto para Alice, para o Tiago, para o Edevaldo e para a Juliana. A cada linha que se passa, nós temos a associação dessas colunas, que são as relações. E para concluir, nós temos também a frequência. A frequência está ligada com a repetição. Isso vai ser muito usado mais para frente. Então, é uma contagem simples, certo? Conforme ocorre a repetição, nós temos uma frequência de algo. Então, se vocês puderem ver aqui, Itapitinga, que está destacada, a cidade, nós temos que, para Itapitinga, a frequência dela é 2, porque ela se repete duas vezes. Isso se serve para qualquer informação. A quantidade que ele for repetir é a frequência que ele demonstra, em quantidade de número mesmo, certo? E a gente tem um exemplo prático aqui de tabela, que é conforme também o material didático, são os grupos para Itapitinga na solidária. Então, nós temos essa tabela que está associando nomes, os grupos e a quantidade de roupas arrecadadas, ok? Então, vamos lá. Quem arrecadou mais roupas? Bom, a gente vai ver que a gente tem a associação de nome e roupa, certo? Então, vamos ver quem arrecadou mais roupas. Se a gente for perceber, nós temos o número 23 aqui, que é o maior. Quem está associado a ele? A Roberta. Então, nós temos aqui, como está sendo destacado, quem arrecadou mais roupas foi a Roberta. Quem arrecadou menos? Bom, quem arrecadou menos, a gente vai ver que foi o número 6, associado ao nome Gabriela, certo? E cada um possui um grupo também, certo? Onde ele estiver, quer dizer, onde ele foi associado. Como é agora, qual o total de arrecadações do grupo B? Bom, a gente vê que o grupo B é todo esse verdinho selecionado, ok? Então, se a gente for somar a quantidade de arrecadações deles, nós temos um total de 66, certo? E, por último, qual o total de arrecadações? Bom, aqui ele está falando que é no total. Então, envolve o grupo A, o grupo B e o grupo C, ok? Se a gente for selecionar todos os dados e somá-los, a gente vai ter um total de 204 roupas arrecadadas. Isso quer dizer que a tabela teve esse total, certo? Então, qualquer informação que a gente conseguir, que a gente quiser tirar dessa tabela, a gente consegue, ok? Somente relacionando essas informações que foram apresentadas. E, para concluir, nós temos essa questãozinha do Enem, certo? Que aqui definiu como teto para o gasto diário um valor de até R$ 1.000. Antes de decidir o destino da viagem, fizeram uma pesquisa sobre a taxa de câmbio vigente para as moedas de cinco países que desejavam visitar e sobre as estimativas de gasto diário em cada um. Com o objetivo de escolher o destino que apresentasse o menor custo diário em real, o quadro mostra os resultados obtidos com a pesquisa realizada. Ou seja, nessas condições, qual será o destino escolhido para a viagem? Bom, interpretação. A gente tem essa tabela aqui, certo? Onde cada linha está relacionando o país, a sua moeda local, a taxa de câmbio, quanto ele gasta naquela moeda. A gente quer saber quanto cada país gasta diariamente, só que esse gasto tem que ser em real. Então, se é em real, a gente tem que usar a taxa de câmbio. Ou seja, mudando aqui para frente, nós temos que o custo diário em real é a taxa de câmbio vezes o gasto diário. Isso se aplica para cada linha, ok? Então, se a gente criar um consumo diário total em reais aqui, nessa última tabela que nós temos aqui, ela está relacionando a multiplicação do gasto diário vezes a taxa de câmbio naquele país. Então, se nós multiplicarmos 3,14 vezes 315, nós vamos dar esse valor aqui, 989 reais e 10 centavos. Isso se aplica para Estados Unidos, Austrália, Canadá e Reino Unido. Se a gente for observar o final, que é o consumo diário em reais, quem que apresentou o menor custo? Se nós formos olhar aqui, o menor valor é o 856 reais, que está associado à linha Austrália. Então, isso quer dizer que a Austrália é o país mais barato com custo diário para ir. Por isso, nós temos a alternativa A como resposta, a Austrália, ok? E aí vocês podem ver como as tabelas são importantes, certo? Qualquer dúvida, qualquer informação que vocês queiram complementar, também a gente vai estar disposto. E não deixem de acompanhar o material didático, ok? Qualquer dúvida, estaremos em contato. Obrigado por hoje e continuamos aqui, ok? Abraço, até mais, tchau, tchau!